Pensar no dia de amanhã é algo que não tem sido feito no que respeita à construção antisísmica em Portugal. Mas avisos não têm faltado. Vitor Coias, presidente do Grêmio das Empresas de Conservação e Restauro do Património, o GECORPA, voltou a lançar o debate num seminário que decorreu na Ordem dos Engenheiros sobre a importância da reabilitação sísmica dos edifícios. Em Lisboa, de acordo com a estratégia da reabilitação urbana da Câmara Municipal de Lisboa, um documento que foi recentemente publicado, só 12,8% dos edifícios foram projetados de acordo com a regulamentação atual e tiveram devidamente em conta a ação sísmica. Os restantes edifícios são edifícios que foram projetados e construídos anteriormente a essa regulamentação. E muitos desses edifícios são edifícios antigos. A maior parte dos edifícios de Lisboa são edifícios antigos, são edifícios construídos por processos que hoje já não são utilizados, generalmente recorrendo à alvenaria e à madeira como elementos estruturais. E hoje em dia não é isso que acontece. O nosso edificado, não se vê não só de Lisboa. Lisboa é talvez o exemplo mais marcante, a situação mais grave, mais aguda. Mas é um edificado, sobretudo antigo. E, portanto, é um edificado que, para estar em condições de sobreviver a um sismo intenso, tem que ser objeto de um programa exaustivo de reabilitação sísmica. Estamos a falar de intervenções que, no conjunto do edificado de uma cidade como Lisboa, representam milhares de milhões de euros. E, como nós sabemos, esse dinheiro foi gasto. Foi gasto, infelizmente, em construções novas que hoje são super abundantes. Não sei se sabem, mas nós temos em Lisboa, em Portugal, no conjunto de Portugal, no país, temos mais de um milhão de edifícios devolutos. Ou, segundo as residências, temos um milhão e setecentas mil, cerca de um milhão e setecentas mil, de edifícios que estão vazios ou subaproveitados. Faltam políticas específicas para a reabilitação do edificado existente e falta fiscalização quanto ao desempenho estrutural dos edifícios que estão a ser construídos de raiz. Sempre que se projeta ou que se constrói um novo edifício, é obrigatório considerar a ação sísmica. Se bem que pode-se ser perguntado se essa regulamentação é rigorosamente seguida, porque não há suficiente fiscalização nem revisão do projeto, que dê garantias que as obras sejam executadas como deve ser, de acordo com o projeto, de acordo com as boas regras de construção, em obediência às exigências regulamentares. Nem há sequer a garantia de que os projetos, eles próprios, cumpram essa regulamentação, porque não há uma fiscalização rigorosa da execução, assim como não há uma revisão sistemática ou mesmo por amostragem dos projetos dos novos edifícios. O dia 1 de novembro de 1755 tornou-se tristemente célebre pelo rasto de destruição que deixou. Foi um dos maiores terremotos da história, não só de Portugal, mas a nível mundial, atingindo a magnitude 9 na escala de Richter. O sismo de 1755 não é um evento único que nunca mais acontece. O sismo de 1755 ilustra um padrão de sismicidade que se mantém. E, portanto, há toda a possibilidade, há auguros no futuro, da ocorrência de um sismo de igual violência. E é preciso, quando isso acontecer, que o nosso edificado esteja preparado para esse choque sísmico, sem grandes perdas económicas e, sobretudo, sem perdas de vidas humanas. Porque o impacto que um tal sismo teria sobre a sociedade e sobre o país seria um impacto devastador na atual situação de vulnerabilidade do nosso edificado. Lisboa, por exemplo, e após o mortífero terremoto de 1755, já sofreu os efeitos dos sismos de 1858, 1909 e 1969. Uma frequência que não parece assustar quem tem voto na matéria e poder para alterar o atual cenário.